Bom, eu vou cantar uma canção que eu compus 10 anos atrás para ser tema de um projeto de revitalização do Rio São Francisco um projeto nacional, eu fiquei 4 anos viajando todo o vale do Rio São Francisco cantando nas escolas, fazendo um projeto bem bacana e esse projeto encerrou com uma expedição que eu fui de barco de Pirapora até Manga, na divisa de Minas com a Bahia cantei em 14 cidades, então marcou muito ela chama Oia o Chico, que é o nome do projeto que chama Oia e não Oia porque a mascote era o Chico Bento, da Turma da Mônica então eu compus a canção contando a história do Rio São Francisco, da nascente a Foz e uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer que durante essa expedição, o governo de Minas lançou cadernos para os estudantes que na última página contra a capa do caderno, que vinha o hino nacional vinha o hino nacional e a letra dessa música é minha para 15 mil alunos da rede pública lá do Vale do São Francisco Oia o herói o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh oh Oh, o Chico Na canastra É renewal Vai abrindo Seu caminho Um singelo Menino Aprendendo A caminhar Vai em Chico Em Pirapora Vai simbora Já é moço Nessa hora Arranqueiro e Caió Tem candida e canoê E nas águas desse rio Velho Benjamim Vai levando sonhos Vai levando gente Deixe um rastro de saudade Na água corrente E nas águas desse rio Velho Benjamim Vai levando sonhos Vai levando gente Deixe um rastro de saudade Na água corrente Olha o Chico Em Petrolina E Juazel Em Tadio Aventureiro Coração de homem matreiro Pode até Enciumar Olha o Chico Em noite de lua cheia A boca d'água A setempreia Carroeiro Vai pra areia E seu barco Não virá E no remanço desse rio Tem caboclo Tem caboclo D'água De um gadeiro Carranca E surubim Em Três Marias Sobradinho E em Serra Talhada E no remanço Desse rio Tem caboclo D'água De um gadeiro Carranca E surubim Em Três Marias Sobradinho E em Serra Talhada Olha o Chico É bem mais Que a vista alcança Por correr Nessa distância Leva vida E esperança Pra esse povo Barranqueiro Olha o Chico Agora febre Já cristal Já cruzou Todo o Cerrado Sol Sol Determinado A descansa Flamulado Minhas águas Esse rio Velho Veja-me Vai levando sonhos Vai levando gente Deixa o rastro De saudade Na água corrente E nas águas Esse rio Velho Veja-me Vai levando sonhos Vai levando gente Deixa o rastro De saudade Na água corrente Deixa o rastro De saudade Na água corrente Deixa o rastro De saudade Na água corrente